Nós vamos estruturar a operação, tem toda uma estrutura de mercado, contratamos advogados das duas partes, tem advogados que são contratados para defender os investidores, os compradores das ações e os advogados que representam o vendedor do Estado do Rio Grande do Sul. O Banco Estúdio é um mandatário para fazer essa operação, nós vamos contratar também com os bancos parceiros para fazer essa distribuição da venda. O ministro Trips é um economista, um bom administrador, que é norma do mercado, vai dizer que essa operação é muito positiva também para o banco, porque vai ter um mais conselheiro de administração, vai vir um mínimo, a gente espera que venha dois do mercado, que é o representando os minoritários. Para o banco isso é muito positivo, essa governança. O banco vem sempre para a governança uma questão contínua. O governador determinou que fosse feito uma avaliação prévia em relação a isso. Claro que também esteja em ter um momento que fosse o mais adequado e certamente o presidente explica isso como uma maior propriedade. O fato de que teria que a economia começar a dar amostras de que a coisa vai. Você teria que começar a observar também o comportamento da bolsa de valores de forma positiva. Nós estamos batendo régua, felizmente, na questão da bolsa de valores. E é natural também o comportamento do ponto de vista das ações. Nós não podemos buscar um empréstimo. Segunda coisa, tivemos que aumentar o saque nos depósitos de sal, de 85 a 95. Num dia pegamos 1 bilhão e 7 milhões. Em 5 minutos nós queimamos todos para botar o salário de setembro de 2015 em dia. Em 5 minutos é só o tempo de botar o crédito em 350 mil contas. Quase 350 mil matrículas que teve estado no Rio Grande do Sul. Outro fenômeno. Nós tivemos a expectativa de que nós íamos crescer 0,5% em 2015, 2% da nossa economia em 2016. Dívidos, absolutamente dívidos. O que aconteceu? Nós tivemos uma recessão de 3,8 em 2015. Uma ré de 3,6 em 2016. Não sei quanto vai ser esse ano. ... ... ...